Se inscreve aí, se você não tá inscrito, já se inscreve e come aí pra qualquer porra. Bom, em 1922, nos Estados Unidos, tinha uma cantora de blues lá chamada Trixie Smith. Agora a gente vai provar que não é vontade, que a gente faz parte desse... Fá, nós somos o fórum... A gente consegue viajar no YouTube? Claro que conseguimos. Nós temos a máquina do... Como é que é o nome daquela porra do... De volta pro futuro, o carro lá? O carro lá, é, total. Entendeu? Aí, ó, vocês viram. Ó, nós. A gente tava lá. A gente só lançou pra tirar essa foto. É o DeLória. Nosso tempo, o DeLória tá na garagem. A gente viaja. É isso, velho. Entendeu? A gente viaja pra cima e pra baixo. Entendeu? E aqui o André, muito tempo atrás, já tava falando... Aqui eu já tava... Eu tava na lei seca? Eu tava na lei seca, mas eu tava com a cara de bêbada aqui. E já tava chamando um delivery de uma breja. Pura! E me falam que o Jimmy Simmons, que o Dio, que o John Lane... Você não fez aquele... O Júlio inventou! Eu inventei essa merda. Eu inventei essa moça. 1922. Entendeu? 22. Eu quero ver agora quem vai falar que não fui eu. Invejosos dirão que é montagem. Total. Dirão que é mentira. Olha lá. E vocês vão ver ao longo dos anos... A gente tava lá, desfilando. A gente ia embora. Não, mas nós somos Highlanders. Só cortando a cabeça. Espero que seja de cima. Só isso que eu espero. E a Trixie, velho? Velho, a Trixie Smith... Já estamos falando de a Trixie. Como se fosse... É nossa amiga, né? Parça. Parça. Ela foi a primeira mulher da história que usou numa música a palavra rock e roll. Foi junto. My Man Rocks Me With One Steady Row. Uma música escrita por J. Bernie Barbour. Acho que é isso que fala, Barbour. E ela fala praticamente a música inteira. My Man Rocks Me With One Steady Row. Que louca, né? Você não sabe se você enrola. Barba. Barba. Grubom. É sotaque inglês. É sotaque inglês. Velho, é... Mas além da Trixie Smith, teve uma outra mulher americana negra. Parça também. Parça também, amiga nossa. Que foi a pioneira ao misturar... Só podia ter esse nome. Ao misturar o gospel com o ritmo... Saudade da Roseta. Essa é a primeira roseta da nossa vida. Depois é outra enfermeira. E ela foi a primeira misturar o... Reza a lenda que ela é a semente do rock. Reza a lenda que ela é a semente do rock. Tem até livro dela. Ela foi a primeira misturar o gospel com o rock, velho. Entendeu? É, tanto que o pessoal da igreja dela falava que era meio profano o bagulho que ela fazia. Sim. O pessoal fala que ela que criou a parada, entendeu? É, e ela era uma das poucas mulheres lá, na década de 20, a tocar guitarra, velho. Talvez a primeiríssima a misturar o gospel com o rock, velho. É, e essa mistura aconteceu porque a mãe dela era de... era pastora de igreja evangélica. E aí ela começou a carreira dela na igreja, assim como vários que a gente vai falar aqui. O gospel, foi o que eu falei. Vai da igreja, vai pro rock. Enfim, a Sister Rosetta, como era conhecida... Grande Sister Rosetta. Tem a Sister Rosetta e a Nurse. A Nurse Rosetta. Que ajuda a gente no pessoal. A Nurse Cooper, é. Ela uniu o profano e o sagrado em sua forma de tocar, aliado a sua voz marcante, né? Que nos mostra a resistência da mulher negra lá em 1920. Sensacional, hein? É do cara. Inclusive foi gravado um documentário. É o Firmino. É. Chamado The Godmother of Rock'n'Roll, Sister Rosetta Trey. Traduzido pro português fica a madrinha do rock'n'roll. Sensacional. Mas além daquela que foi essa porra toda. Que virou o bagulho. Se não foi a Trixie, foi ela, né, velho? Tá lá. Tá lá. Legal. Legal.